Ela é amiga da minha mulher Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti De vez em quando eu fico admirando, é montareia pro meu caminhão Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não O meu cunhado já me avisou, que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir, perdi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir, perdi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não, não, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não O meu cunhado já me avisou, que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Não, 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 não pego, eu pego, eu pego, eu pego, não pego, não Não, não, não pego, eu pego, eu pego, não pego, não pego, não Não, não, não pego, eu pego, eu pego, não pego, não pego, não Não, não, não pego, eu pego, eu pego, não pego, não pego, não